Campeões, muito bem-vindos. Muitos nomes a serem alegadamente associados aos 3 grandes portugueses porque o mercado de transferências está aí para chegar. É verdade que há muita informação com pouca veracidade. Nós estamos aqui para analisá-la com a tua ajuda e com o teu interesse. Antes disso, deixa só o teu like, junta-te à família e ajuda-nos a crescer e a chegar aos 30 mil. Partilha o teu interesse no futebol através do Sorar, onde podes ganhar dinheiro com o teu investimento e conhecimento do jogo. Mas atenção, porque também se pode perder, caso não jogues de forma responsável. Se quiseres saber mais, contacte-nos pelo Instagram ou deixe um comentário aqui embaixo, na zona apropriada. E por último, deixe um pedido de amizade à nossa equipa no Sorar. Comecemos pela Invicta, onde Dodô não faz parte dos planos do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada, isto depois do jogador do Shakhtar Donetsk ter sido associado aos Dragões. A verdade é que o brasileiro, como se sabe, encontra-se sem competir, tal como os restantes equipas ucranianas devido à guerra no país. Dodô, agora com 23 anos, é um lateral direito que até já passou por Portugal, no Vitória de Guimarães, a título de empréstimo precisamente por parte do Shakhtar em 2018-2019. O Transfer Market aponta-o num valor de mercado de 20 milhões de euros. Relativamente ao lugar do lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto, neste momento não está prevista qualquer mexida, pois a perspectiva é que João Mário possa vir a consolidar-se como uma opção de primeira linha a nível internacional e, recorde-se, Wilson Manafá já estará disponível na próxima temporada. Estupinã, avançado do Vitória de Guimarães em final de contrato, também não interessa aos Dragões, ao contrário do noticiado ontem, segundo o Diário Record. O Benfica continua a estar muito atento a Dylan Reed, o médio de 17 anos do St. Mirren da Escócia e, segundo a imprensa daquele país, prepara já uma oferta pelo atleta que até já prestou provas no Seixal e é desejado pelo Bayern de Munique. Com 226 minutos em três jogos pela equipa principal do St. Mirren, Reed, que já se estreara na época passada, é um centrocampista com missões defensivas e tem contrato até 2023. Insatisfeito com a iminente partida do jogador Stephen Robinson, o técnico do clube escocês, comentou o interesse do Benfica. Dylan continua certamente a ser nosso jogador, até que alguém diga o contrário. Infelizmente, estamos à mercê de clubes maiores que compram cada vez mais jovens, contratam rapazes de 14, 15 e 16 anos e não temos controle sobre isso. Disse ele ao Daily Record. Campeões aqui do MTL, alguém conhece? Dylan Reed? Já viram esta pérola jogar? Continuemos a falar de jovens, mas desta vez formados no Seixal. Martineto, que estava em final de contrato, renovou com as águias, mas apenas por uma temporada. A base da decisão de não estender a ligação entre as partes por um período mais longo está a relação do jogador com a empresa que o representa, a Position Number. É que o vínculo entre atleta e a referida agência irá chegar ao fim em maio de 2023 e só depois disso é que Martineto, já que conta com outro empresário, deverá então assinar outro contrato mais longo com os encarnados. Mário Gotze tem via aberta para a luz. Os encarnados vão apertar o cerco e acelerar o processo de contratação do alemão, o médio que está no PSV Eindhoven e é desejado por Roger Schmidt e agora tem mesmo a via ainda mais aberta para o fazer porque o clube holandês perdeu o título para o rival Ajax. De forma a garantir o médio germânico, os encarnados contam com a ajuda do técnico, o treinador alemão do PSV que sucede a Nelson Veríssimo e que ontem viu fugir o título dos Países Baixos para o clube de Amsterdão, apesar de ter vencido o Niemann por 3-2, num jogo em que Mário Gotze foi titular e ficou em branco. O processo da contratação do jogador não tem avançado com a celeridade desejada porque a equipe de Eindhoven estava na corrida pelo título, possibilidade essa que se esfumou ontem. A uma jornada do final do campeonato, os encarnados têm agora maior liberdade para intensificar a transferência e convencer o jogador. Gotze está ligado contratualmente ao PSV até 2024 e possui uma cláusula de 4 milhões de euros que lhe permite deixar os nirlandeses um valor dentro da margem negocial do Benfica. Campeões, Mário Gotze seria uma boa contratação para o miolo encarnado? Já o lateral esquerdo, Ristich, é esperado em Lisboa na próxima semana para assinar com os encarnados. O internacional sérvio de 26 anos chega à luz a custo zero por estar em final de contrato com os franceses do Montpellier. Os encarnados enfrentam a concorrência do Marseille na corrida pelo jogador, mas levaram a melhor, apesar de não terem garantido o acesso direto à Champions, algo ainda ao alcance do emblema marcelhense que ocupa o segundo lugar a duas jornadas do final com três pontos de vantagem sobre o Mónaco. Esta contratação é encarada pela Sada Encarnada como uma excelente oportunidade de negócio, acautelando a mais do que provável saída de Grimaldo no final desta temporada. Fechamos as notícias encarnadas com Ricardo Horta. O extremo internacional português está mesmo decidido a transferir-se para a Luz, onde foi formado. O jogador agora do Sporting Clube de Braga já terá pedido a António Salvador para chegar a acordo com as águias. Já o Benfica, para baixar as exigências, está a ponderar e incluir os passos de Gil Dias e João Ferreira no negócio. Por Alvalade, Trincão regressou à agenda do Sporting. Depois de ter sido apontado ao Benfica, volta então a surgir na agenda leonina. O interesse dos Leões no extremo português não é novidade, mas ganhou força nos últimos tempos. Trincão agrada a Ruben Amorim e, como tal, deve chegar a Alvalade por empréstimo do Barcelona para comatar a saída de Pablo Sarabia, que deixa os Leões no final da temporada para regressar ao PSG. O extremo português está atualmente cedido aos ingleses do Wolves por empréstimo do Barcelona, mas não deve permanecer em Inglaterra. A referida publicação esclarece que o clube treinado por Bruno Lages não pretende ativar a cláusula de compra de 30 milhões, o que significaria um regresso do jogador à cidade da Catalunha. Nos Blaugrana, Trincão também não tem espaço e, como tal, a cedência ao Sporting pode ser uma boa possibilidade para o extremo disputar mais minutos. O Sporting, que oficializou ontem a contratação de Jeremiah St. Juist, o jogador nirlandês de 25 anos que jogava nos alemães do Mainz. O mais recente atleta dos Leões assinou o contrato até 2026 e tem uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quer muito começar. Começou por dizer St. Juist aos canais oficiais do Sporting antes de revelar que ficou com boa impressão do treinador Rubén Amorim. Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira. Ele que custou aos cofres do Sporting qualquer coisa como 9 milhões e meio de euros, podendo o valor aumentar em mais 2,5, dependente da concretização de vários objetivos não especificados. A informação consta do comunicado enviado pelos Leões à Comissão do Mercado de Valores Mobilários, onde a SAD verde e branca revela ainda que o Mainz ficou com direito a 10% de uma futura venda, caso esta seja superior a 12 milhões de euros. O Sporting refere também que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes. Já os encargos com os serviços de intermediação ascendem a cerca de 1 milhão e 100 mil euros recorde-se que o central holandês assinou pelo Sporting até 2026, ficando com cláusula de 45 milhões de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer enquanto a nós vemos-nos no próximo episódio.